Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tenho que programar mais um vídeo de vídeo de hoje Eu vou jogar esse joguei aqui, Cookie Clicker E já antes de começar o vídeo Eu vou avisar que eu não pretendo fazer uma série nesse jogo Eu só tô trazendo vídeo aqui Porque eu gosto de Cookie Clicker E pra quem não conhece, muito difícil Mas Cookie Clicker é o joguei que você tem que Me ganhar um cookie Com toda a sua vontade Tudo bem? Claro que eu sou muito chato se fosse só clicar no cookie Você pode comprar Construções Como laboratório de alquimia, espaçonaves Templos Vovózinhos E a gente escraviza vovózinhos nesse jogo Aqui também temos Upgrades Que você pode Melhorar os seus cliques, por exemplo Aqui agora eu tô dando 500 mil por cliques Mas em início era só um Também tu pode comprar os cookies Que daí eles multiplicam a quantidade que tu ganha Um monte de coisa que multiplica a construção E tudo E também tem uma coisa Chama Legacy Que eu ainda Eu já sei o que que é Vi um vídeo de Cookie Clicker E eu fui Baixar pra ver Então Alguma coisa eu vi com prestígio, né? Eu não sei É... Preciso de 1 trilhão de cookies ainda Pra completar o meu Legacy Pra eu poder ter o Legacy Falta só 600 bilhões Aqui tem as estatísticas Sim, esse jogo tem 362 ativements Esses aqui são os que eu peguei, ó Foram esses Acordar e assar Fazendo alguns cookies Estão assados agora Não sei O que que é Bakery? Para a padaria mais famosa do mundo Foi a padaria cósmica O que temos? Cozinhando casualmente Cozinhando radicalmente Não sei Monstro dos cookies Produção e massa Cozinha 10 cookies por segundo Vortex de cookie Cozinha 1 milhão por segundo Cookie pulsar 10 milhões de cookies por segundo Vai ter mais assim um monte de ativo Que tinha aqui E esse é o jogueio É um jogueio bem simples Como você pode ver Tô com 1 milhão de cookies ali em cima Então foi isso É só que trazer esse... Esse jogo aqui pro canal Pra quem não conhece Não vou tentar gravar Tô aqui gravando com vocês Aqui tem os upgrades O jogo também tem upgrade Um monte upgrade Olha O que que isso que faz? Grand Basel São duas vezes mais eficientes São duas vezes mais eficientes Tá bom Bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Dá like E tchau Falou-se Fui 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 Obrigado.